A equipa sénior de handball feminino SOS da Assumada garantiu um lugar nos playoffs ao vencer o S, Universidade de Santiago, por 22-18. Mas a surpresa da tarde de sábado, o polivalente local foi nos masculinos. O S venceu o SOS por 24-23. Um golo no marcador que pode deixar a equipa do SOS masculino fora dos playoffs. No palco da quarta jornada do Campeonato Regional de Handball de Santiago Norte, sénior masculino e feminino estiveram as equipas SOS e o S. O derby da cidade da Assumada aconteceu no polivalente local com as meninas confiantes num bom trabalho da equipa. Passar a próxima fase, seguir o caminho, mas quem não marcar fica pela metade e era tudo o que o S não queria. Entrou a marcar a diferença no placar, mas SOS buscou forças para ver uma quarta jornada. Bem disputada, ainda que faltava alguma técnica pelo meio, mas a partida termina mesmo com o resultado de 22-18. Vitória da experiente equipa da SOS frente às guerreiras da UES, que também souberam demonstrar boa pontaria. E logo de seguida, entrou em campo o sénior masculino SOS e UES, o segundo jogo da tarde. Entrou a marcar os rapazes da Universidade de Santiago numa partida de gigantes, porque SOS não caiu no desespero, jogou para golos. E até chegou a empatar em alguns momentos da partida. SOS ouviu os adeptos e trocou o guarda-redes no segundo tempo, mas ao que parece foi demasiado tarde. Mas atenção que foi um jogo disputado ponto a ponto. Ora marcava o S, ora SOS. Resultado final 24-23. O Aldir Leonor, técnico da equipa dentro de balde sénior masculino e feminino, SOS, saiu de cara levantada e ia fazer a festa no feminino, que garantiu o play-off. A arma masculino não entra bem na início, ali na filha não acaba para o BEMFAG, a gola não pega, a equipe acaba para o Pedro e para o BOMBOLA, mas não está saindo de cara levantada. É um derby de cidade da Somada, não fazem um excelente jogo, embora a arma que tem a vantagem no ponto e as peca tinham, mas foi um bom jogo. O feminino não faz um excelente jogo, é um resultado que não mereceva, não ganha jogo, não merece a equipe, passando parabéns. Gostou a festa com o ministro, é um passo para o play-off, que não garante. Já o técnico da UES masculino e feminino, Ismael Landim, disse que o trabalho é jogo a jogo, com potencial respeitando o adversário, focado também num bom resultado. Não tinha que fazer o nosso máximo para não ganhar o jogo, e respeitando sempre a equipa adversária, não fazemos o jogo e não acaba para ganhar, que era o objetivo. A equipa feminina que conseguiu ganhar, mas aquela experiência também tem ao longo do campeonato, mas ainda tem muito para melhor, parabéns para a equipa da SOS também, que faz um grande jogo, e parabéns para a nossa vitória. E é de referir que faltam três jornadas para o término desta primeira volta do Campeonato Regional de Andibau, Santiago Norte. É o fim da linha desta edição do Tribuna VIP, nós regressamos na próxima semana com mais informações esportivas aqui do país. Fique bem e até a próxima. Fique bem e até a próxima.